Estamos aqui gente, os amigos aqui reunidos, aí chegou um amigo aqui para dar dica, qual que é o seu nome? É o Fabio, o Fabio, dá uma dica aqui para o pessoal da estrada, olha que bacana Olha aqui, é esse mini liquidificador, que faz a mesma coisa do liquidificador tradicional, normal E ele é a bateria, a pilha? É, ele é a bateria, você carrega no cinzeiro do carro lá e funciona normal, e passa qualquer fruta normal, a diferença é que ele é menor, ele é um copo É um copo, é uma... E ele basta assim, as coisas assim, que eu estou falando assim, tipo uma bolacha com leite, ele bate bem, uma vitamina Sim, você não vai colocar um tanto demais, né? É, mas... E nem perdeu de gelo, porque ele é bateria, ele faz tudo a bateria, ele é menos do que ele Mas ele passa de tudo ali, eu estou com alguns truazinhos dele lá e todo tipo de fruta Ele faz uma vitamina... Que bacana! Normal, para quem está na estrada, para quem está na estrada, uma dica, né? É, vexão, você pode tirar ele um pouco aqui Vou tirar ele daqui... Qual que é a marca dele, Fabio? Olha, a marca dele não é brasileira não, não é brasileiro, Fabio Ah, ele não é brasileiro É importado O importante é que funciona É, ele é muito útil, né? Daí você tampa de cá, você tampa de cá, a estampa de cá, está pronto o copo É, é que me pegou de surpresa a matéria aqui, né? Então, mas a tampinha também, que é chique, viu? Sim A tampinha dele está ali E você viu ele de todas as cores, eu interessei pelas cores Você viu ele de todas as cores ou você só encontrou essa cor? Ah, não, tem as cores Tem as cores Tem as cores Ó, olha aí, mulherada Olha os cristais aí da rodada Foi, foi pela internet, mas assim, tem geralmente nas capitais Sim Já bem desenvolvido, já tem aquelas lojinhas de variedade Ah, sei, sei Que é pronto, ali você encontra Olha aí, gente, nosso amigo aqui de Fortaleza dando essa dica aí, super boa para a gente Né? Para quem está na estrada igual a gente aí, às vezes até numa viagem rápida Aí, ó, gostou, seu Nelson? Gostei, eu gostei Gostou, vai dar uma dica para a dona Marta? É, se a dona Marta ver, ela vai querer A gente compra uma pequenininha, mas elétrica Sei, sei Só que essa é no plug do acendedor E, viu, essa aqui a gente usa em qualquer lugar, né, seu Nelson? Qualquer lugar, qualquer lugar, eu achei muito prático Aí, ó, tá vendo? Porque é no acendedor de cigarro, né? A gente usa muita coisa ali Olha que bacana Olha, gente, encontrei o seu Nelson aqui de São Carlos Eita, que bacana E aí, bem, gostou? Você vai comprar uma, Renato? Vai, vai, olha o que mais achar, não vai comprar Olha aqui É que tem que fazer treino de comer, olha Olha, faz Fazer treino de comer, todo treino de fazer de comer é bem-vindo É bem-vindo É bem-vindo Mas fala um bom dia aí para o pessoal, bem Bom dia Bom dia, fala aí, seu Nelson, bom dia Manda um bom dia lá para a dona Marta É, bora, bora, dona Marta, querida Saudades, frisos Ô, Lila, Lala É aí, ó Ficou aí a dica, tá do pessoal aqui A gente encontrou esses amigos aqui Que a gente tá aqui para descarregar ainda Mas bacana mesmo, ó Estão mostrando aqui a dica Olha a caixinha Ele fez questão Eu voltei depois dos comerciais aí Depois da... Ó, aqui a tampinha Olha aqui Chique também Olha que chiqueza Olha, gente, é muito chique Ah, depois ela sai aqui Sim, ela sai A parte de cima Sim, sim Porque parece que tem Tem, ela tem uma utilidade aqui Que eu... Já sai coado lá, ó Sim, ó Ah, é cheio de talalá É do jeito que o marrento gosta É cheio de frescuragem É, vai sangrar Ah, o preço Que é importante O preço é importante É bem acessível, eu acho Pela... O benefício É, né Eu vou fazer... Eu vou fazer o programa Brasileiro mesmo Porque senão... Não, mas pode fazer, uai É uma coisa boa para todo mundo Ele custa uma média Varia, né De lugares mais... De 100 a 120 reais É bom o preço E lembrando o detalhe Que a senhora... É, a senhora perguntou Seu Nelson ali Lembrando que Ele é realmente portátil Ele não... Por exemplo Porque tem aparelho Que carrega só ligado lá Ele não Você carrega a bateria E só passar Agora a gente passa ali Ah, entendi Eu vou passar ali agora Porque às vezes só é... Ele carrega a bateria Tirou da bateria Ele é uma coisa que carrega E não precisa ficar o fio grudado Pronto Pronto, gente Falei Eu tinha o telefone Carregou Depois vamos usar Pra descarregar Aí Portátil Realmente Gostei, gente Olha, e para quem vai acampar também Não só para nós motoristas E nós não, né Porque eu não sou motorista Sou cristal Mas é para quem vai acampar Olha aí, senhor Nelson Olha aqui as frutas, né Olha o abacaxi Um monte de fruta aí Show de bom Bom demais, bom demais É Bom demais Lilás, né O nome do Nelson Que chique Agora eu vou chamar os comerciais Para a próxima Então tá bom Um abraço aí para vocês Tudo de bom Aí, ó Deixa eu fazer um comentário Vai Corta, corta Corta, corta É isso aí, gente Tudo de bom aí para vocês Ah Tchau 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 Tchau